Nós vamos começar o Ver Mais de hoje com mais uma história inspiradora da nossa região. Vamos conhecer o projeto Pague com Sorriso. Mulheres que passaram por situações que baixaram a autoestima, como por exemplo o tratamento do câncer, são presenteadas com uma micropigmentação na sobrancelha. Confira só que bela história. Enfrentar um tratamento de câncer é sempre um momento difícil. Para as mulheres, além da saúde, o emocional também fica muito debilitado, principalmente pela queda de cabelo. A Janier sentiu no corpo e na mente os efeitos do tratamento. Me senti bem abalada porque eu nunca pensei que eu ia ter câncer, que eu ia ficar doente. E quando veio, veio uma coisa estranha, que não tinha saída. Vamos tentar ver se dá certo. A tua chance de vida é 20%. Então, fiquei bem abalada, mas tive que me levantar por causa do meu filho mais novo. Ao descobrir um tipo raro de câncer, ela começou uma verdadeira saga pelo tratamento. Foi preciso mudar de cidade e até de estado durante essa luta pela vida. Fui para Porto Alegre fazer o tratamento na Santa Casa de Misericórdia. Depois do tratamento e com a perda dos cabelos, a Janier precisou melhorar a autoestima. Foi quando a filha dela conheceu o trabalho da Nanda pelas redes sociais. E por meio do projeto, a Janier ganhou um novo motivo para sorrir. Eu sou muito de andar cheia de brincos, de pulseira. Então, daí eu me olhava assim, eu não tinha nada na cara. Aí eu ia fazer o risco, eu saía torto. Então, para mim foi maravilhoso o que ela fez. Depois de encontrar muitas portas fechadas, mulheres que enfrentaram o câncer viram aqui no estúdio da Nanda uma porta aberta. Um local que vai melhorar a autoestima de cada uma delas. Ela sai bem feliz com a autoestima mais elevada, que é muito importante. Então, isso é bem gratificante para mim, né? Eu fico muito feliz com isso. A Nanda não somente aderiu ao projeto iniciado por um professor lá da Sérvia, como também agregou novas parceiras para auxiliar ainda mais mulheres. E aqui, ninguém paga em dinheiro pelo serviço prestado. A gente conversa, geralmente elas contam a vida, contam da família. Então, tem bastante coisas ruins também que acontecem, além da doença. Tem coisas em casa também que acontecem que machucam muito elas, né? Então, é complicado assim. Eu me sensibilizo muito com elas, conversando com as histórias de vida e tal. Mas, depois, no final, elas saem mais alegres, mais felizes. Então, isso para mim é maravilhoso, né? A Janier, hoje, faz questão de divulgar esse trabalho voluntário que muda tanto a autoestima de quem sofre as consequências de um tratamento de câncer. Eu sempre falo para todas as pessoas que ela faz esse processo de dar autoestima para as mulheres de novo que perdem a sobrancelha. Sim, eu recomendo sim, porque é outro tipo de coisa. Eu fiquei careca, eu me achei linda careca, tá? Porque daí eu botava óculos, botava brincão, então... Eu me achei linda careca. Se não nascesse mais, não tinha problema, né? Mas, o teu rosto sem a sobrancelha, assim, é muito estranho. É muito estranho mesmo. O trabalho dedicado da Nanda, enquanto profissional, faz uma mudança enorme na vida de quem passa pelas mãos dela. E mesmo que o procedimento leve cerca de duas horas, que ela gaste com os materiais necessários e invista o próprio talento, a Nanda garante que o pagamento das clientes é recompensador. Elas pagam com um sorriso no final. Eu peço sempre um sorriso no final. Gostou? Então dá um sorriso. Daí, é assim que elas pagam. Que emocionante, que história linda, que história inspiradora aqui no Vermais, muito orgulho, pessoal.